Olá amigos, o programa Caminhos do Brasil chegou no interior do estado de São Paulo nós estamos pertinho da cidade de Panorama aqui no Lago Sérgio Mota no Rio Paraná, divisa de lá em Mato Grosso do Sul aqui é o estado de São Paulo nós estamos na pousada Laureano sem sombra de dúvida, uma pousada que vai te oferecer um respaldo incrível, uma logística maravilhosa pra você fazer uma pescaria que você tanto sonhou, aqui tem muito tucunaré tem muito dourado, tem muita piapara enfim, mas nosso programa vai mostrar pra vocês a pesca dos azuis e dos marelos aqui na Represa Sérgio Mota nossa equipe toda pronta, agora é só mostrar pra vocês todo o encanto da peste esportiva então você sabe, nas suas próximas férias pousada Laureano, aqui no interior do estado de São Paulo cidade é Panorama e o Lago é o Lago Sérgio Mota eu vou embora mostrar pra vocês todo o encanto da peste esportiva nessa região maravilhosa que eu quero que você conheça um dia vambora moçada? aqui ó, e bravo, hein? bravo, bravo demais nós estamos no estado de Mato Grosso do Sul, pessoal eu já vi o tucunaré coisa linda olha só o tamanho dessa criança olha aqui, sobe um pouquinho sobe um pouquinho sobe um pouquinho, já pra ver ele vamos ver se a gente consegue mostrar olha aí, olha aqui olha lá, olha o tamanho desse olha que tucunaré amarelo lindo, pessoal lindo, cansado já cansou pessoal, nós estamos arremessando as estruturas de lá, de lá, daquela parte de lá até que o tucunaré chega aqui na gente cansa muito tem muita sujeira embaixo tem muita água tem muito camalote rodando tanto que o tucunaré cansa só mais dá pra gente mostrar aqui o bichão deixa eu pegar ele aqui beleza, beleza cansado, hein rapazão cansado deixa eu pegar ele aqui aí, bota quieta, garotão aí, vem cá fica a boca pra mim aqui aí olha que coisa bonita olha aí, tucunarézão lindo amarelão bonito bravo demais brigou vamos soltar ele aqui pro pessoal de casa vamos lá vamos lá vamos embora pra água vamos, vamos vamos embora descansa, descansa foi embora eu só queria fazer um convite especial nas suas próximas férias eu queria que você conhecesse a pousada laureana uma pousada nova aqui no Rio Paraná pertinho da cidade de Pauliceia de Panorama estamos aqui nessa região maravilhosa do Rio Paraná uma nova versão de pé esportivo aqui no estado de Mato Grosso do Sul aqui no estado de São Paulo você vai vir pra cá vai fazer uma pescaria maravilhosa pode ter certeza de uma coisa o grande diferencial da pousada são os guias guias conhecedores da região que levam você onde está o peixe quem está levando o nosso cinegrafista hoje é o Sidão Sidão, um guia maravilhoso que eu tive o prazer de conhecer hoje está comigo também o Rogério essa é toda a nossa equipe que está formada pra mostrar pra vocês o que tem de melhor na peste esportiva tá bom pousada laureana aqui no Rio Paraná pertinho de Presidente Vitás você vai vir pra cá vai passar uma semana incrível tá bom Caminhos do Brasil o nosso maior compromisso é com a emoção olha estou mostrando o que tem de mais gostoso na peste esportiva pescar e saltar você sabe é muito mais gostoso vem cá tem mais atrás tem mais tucunaré atrás olha que coisa linda sai daí azulão olha que coisa bonita usando isca de meia água pessoal olha aqui vem cá molecão coisa linda olha o tamanho dessa criatura aqui na meia água nossa você tá boa pensei que você tinha encharutado tudo meninão vem cá vem cá vem cá vem cá vem cá vem aqui vem cá e eu vi no visual pessoal quando ele entrou e bateu eu acompanhei quieta menino aí bonito aí coisa linda azulãozão bravo demais eu acompanhei ele veio na isca de meia água quando ele bateu senti aquela pegada linda vamos pra água vamos vamos lá descansar vamos descansar foi embora pessoal olha só uma coisa essa região que nós estamos aqui é uma região pertinho da posada você quando vir pra cá fazer sua pescaria a posada vai te dar uma estrutura incrível pra você fazer a pescaria que você tanto sonhou aqui no Rio Paraná na região de Presidente Petácio região de Panorama enfim uma região grande aqui no Rio Paraná que você vai encontrar os gigantes azuis os amarelos é só ligar pro departamento de marco da posada fazer suas malas e vir sem sombra de dúvida passar uma semana maravilhosa aqui no Rio Paraná na represa de Sérgio Mota no estado de São Paulo bem no interior do estado de São Paulo já na divisa com o Mato Grosso do Sul tá bom aqui na posada do Laureano pode ter certeza de uma coisa você vai ter uma estrutura incrível prontinho pra te receber uma logística maravilhosa é só fazer suas malas e vir pra cá passar uma semana incrível aqui tem muito peixe e tem muito tucunaré pra quem ir pra tão longe sendo que você pode ir pescar o tucunaré dos seus sonhos aqui no Rio Paraná na represa de Sérgio Mota Caminhos do Brasil nosso maior compromisso é com emoção e olha estão mostrando a maravilha da peste esportiva pescar tucunaré você sabe e daqui a pouco eu volto com muito mais emoção aqui no programa Caminhos do Brasil bonito tomando linha assim tá bravo aí coisa bonita arremessei lá na beirinha da estrutura olha o tucunaré aqui e tá bravo tá bravo tá bravo deixa eu passar ele pra cá vem cá vem não calma rapaz olha que coisa linda tucunaré é bonito olha só que coisa rica lá pelas imagens do Marquinhos olha aqui lá no sol lá no sol lá no sol sem a sombra olha ela que coisa linda bonitão vem cá molecão lindo olha aí olha aí descansando bateu forte lá na beira da estrutura pessoal tava arremessando lá vem aqui não vai fazer arte não que você tá quase soltando deixa eu te pegar aqui vem cá vem cá vem cá foi embora já tava ia soltar vendo todo jeito fim de tarde entrando um peixe desse jeito tá muito emoção tucunaré azul bonito tem muito tucunaré nessa parada aqui segundo nossos guias informantes começou a arremessar na beira da vegetação tá aí o tucunaré vou continuar mostrando a peça pra você tem muito peixe por aqui vamos aproveitar isso aqui tucunaré Bom, bonitinho, amarelão lá embaixo, olha lá, água muito clara, olha pelas imagens do Marquinhos aí, olha lá, nada em cima aí, olha que espetáculo, pessoal, que coisa linda. Tá aqui dentro esse danado, fica quietinho, rapaz, fica aí, não, briga não, briga não, briga não, vai brigando aí, vai brigando aí, deixa eu pegar meu alicate aqui, que tá aqui, ó, coisa bonita, vem cá, vem cá, vem cá, olha aí, rapaz, estamos numa região longe da pousada aqui, pessoal, mas muito bom de peixe, fica quietinho, fica quietinho, fica quietinho, não briga não, não briga não, não briga não, vou te pegar, vou te soltar, olha só o tamaninho dessa criancinha. Coisa linda, coisa linda, olha aí, ó. Vambora pra água, vambora. Ô Jorge, que região é essa que nós estamos aqui? Aqui, pessoal, entrada do labirinto, a região, aqui não é muito pescada, mas pode ter certeza de uma coisa, quando você vir pra cá, você vai fazer, aqui só pode pescar e soltar, você não pode levar peixe pra casa nessa região aqui não, tá bom? Essa é uma dica do programa Caminhos do Brasil, pousada laureana, aqui no estado de São Paulo, uma estrutura prontinha pra te atender, com toda a tranquilidade do mundo, você vai passar cinco dias maravilhosos aqui, tá bom? Caminhos do Brasil, nosso maior compromisso com a emoção, estamos mostrando pra vocês o que tem de mais gostoso na peste esportiva. Pescar e soltar, você sabe, é muito mais gostoso. Opa, aqui, olha aqui, amarelão, coisa linda, gente. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, meninão. Olha aí, ó, pessoal incrível que tem muito tucunará em volta, fica, ó. Nós tava vendo a estrutura aqui embaixo, tem um ninho deles, é onde que ele fica. Vem cá, vem cá, vem cá, meu molequinho. Deixa eu pegar você, bicho. Não, fica tranquilo, fica tranquilo, nós vamos pegar. Vou soltar você, tá? Vamos soltar, deixa eu te pegar aqui. Nossa, fica quieto que não demora muito. Isso aí, ó. Pegou forte, né? Olha aí, olha só o tamanho dessa bocoada, dessa criaturinha. Aqui, pessoal, deixa eu dar um detalhe. Quando ele deita aqui, a nadadeira dorsal, quando ele fica assim, é que ele tá com muito medo deitando, ele fica assim. Aí, quando ele sente que tá livre, ele começa a nadar de novo. Vamos pra água, vamos? Vamos. Cansou, né, Danadinha? Cansou, foi embora. Pessoal, uma região muito bonita. A única coisa que tá atrapalhando um pouquinho é a gente fazer o programa pra vocês, pra gente mostrar as maravilhas da peste positiva. É o vento. Tá ventando muito, muito forte aqui. E olha que nós estamos em duas... Em uma região abrigada dos dois lados, mas o vento tá canalizando e nós estamos tentando mostrar pra vocês, ó, essa gostosura que é a peste positiva. Eu queria fazer um convite pra você, pousada laureano. Aqui pertinho de panorama, pousada nova, pousada com a estrutura bem gostosa, tudo prontinho pra você fazer a sua pescaria, tá bom? Essa é a dica do programa Caminhos do Brasil. É só ligar pra Elaine, fazer aquele pacotinho especial, passar um final de semana pescando aqui nessa região e, ó, guias conhecedores de parabéns aposado pelos guias que tem. Barcos, motores, piloteiros, todo mundo pronto. Serviço de gastronomia incrível, café da manhã maravilhoso, enfim. É você passar uma semana aqui agradável nessa região do Rio Paraná, na reprecia de Sérgio Mota, tá bom? Caminhos do Brasil, nosso maior compromisso de promoção e, olha, com toda sinceridade mesmo, estão mostrando o que tem de mais gostoso na peste positiva. pescar e soltar, você sabe, é muito mais gostoso. Daqui a pouco eu volto mostrando muito mais a emoção e a ação aqui no programa Caminhos do Brasil. Tchau, tchau. 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 O programa Caminhos do Brasil está numa pousada incrível, que nós tivemos o privilégio de chegar aqui. Estamos sendo, assim, divinamente bem tratados. Pousada Laureano. Uma pousada que tem um referencial totalmente diferenciado. Uma coisa que é bom aqui quando você vir pra cá, você vai se sentir em casa. Uma pousada que tem um atendimento diferenciado realmente, que eu sempre vou frisar isso aí pra vocês. Chegando aqui, tem uma família pra te atender e tá a Elane aqui, a Elane com essa simpatia toda, dando todo o respaldo, toda a logística pra você. E a gente tá gravando o programa Caminhos do Brasil, tá falando sempre na Elane. Departamento de Marques, telefone, telefone da pousada e a Elane que tá sempre na reta de comando da pousada. Eu vou conversar com a Elane, pra Elane contar um pouquinho mais de pousada Laureano. Quando o tempo tem essa pousada. É uma pousada que é nova aqui na região. Você que tá pensando em fazer uma pescaria de Tucunaé diferente, atrás dos dourados nessa região, pode ter certeza que a Elane tá aqui com a pousada dela, prontinha pra te atender. Elane, antes de mais nada, muito obrigado pela maneira que você tem tratado a gente, da maneira que você nos recebeu. Eu queria agradecer a você, em nome de toda a nossa equipe. E queria que você contasse um pouquinho mais o que é pousada Laureano, aonde surgiu essa ideia, há quanto tempo você tá atendendo o povo. Muito obrigado, de verdade, tá bom? Eu que agradeço, Fausto. A pousada Laureano, ela tá atendendo desde março. E é um novo ramo pra nós, porque meu marido foi um investimento que ele foi fazendo aos poucos, e hoje nós temos 11 unidades, né, apartamentos com 4 camas, 1 beliche e 2 camas. TV, ar-condicionado. TV, a TV no apartamento de vocês é uma beleza, a gente tava vendo o ar-condicionado todo splinter, Splinter, 10 mil BTU. Que bom, que bom. Gastronomia da pousada? Excelente. Nós estamos com uma chefe de cozinha aí que tá fazendo bastante sucesso. E os turistas, quando chegar aqui na tua região, você tem barco, você tem guia, você tem tudo pronto pra atender? Temos tudo prontinho. Temos o barco, o guia, um serviço terceirizado, já temos a isca, a gasolina, tá tudo pronto no pacote. Café da manhã, fantástico, né? Sim. E você veio ao prazer de tomar o café da manhã aqui na pousada, é muito bom o café da manhã, porque a pousada também tem um diferencial legal. Você pode tomar o seu café da manhã aqui, e se você quiser não voltar pro almoço, a pousada prepara tudo pra você, lanche, tudo. Se você quiser assar um peixe lá longe, a pousada também te oferece uma grelha, o carvão, enfim, é só você ir pra lá e ficar o dia inteiro aproveitando cada vez mais a natureza, a região aqui. Deixa eu te falar, com o contato da pousada, você tem um site, você tem tudo, né? Temos o site. Qual é que é o site de vocês? www.pousadalaureano.com.br Telefone, pessoal, aqui tem um diferencial também, aqui só fala o vivo, né? Só o vivo. Mas tem região aqui que se andar, você pega a tinta também, né? Pega. Você não tem telefone fixo na pousada? Ainda não. Então, passa o telefone pro pessoal. É 18-DDD-99671-7445. E o site, você já falou, você também parece ter um Facebook também, né? Temos o Face da pousada. Qual é que é o Face da pousada? Pousada Laureano. Pousada Laureano, já procurou lá a pousada Laureano? Encontra. Tá bom. E lá eu posto fotos bem recentes de todas as pescarias do pessoal. Tá tudo no Face. Tá tudo lá. Pescoja sai no Face. Pescoja tá no site, no Face dela. Você vai ver a pescaria que o pessoal fez, toda aquela coisa, tá bom? Se eu queria que você falasse só uma coisinha gostosa que o pessoal de casa tá nos vendo agora, convida o pessoal pra conhecer tua pousada então agora. Agora é mais fácil. Convido a todos vocês pra tá vindo aqui na pousada Laureano, um ambiente completamente familiar. Bom demais, bom demais. Ah, aqui só pra cortar, pessoal, só pra ter uma ideia, uma ideiazinha rapidinha pra vocês terem. Aqui tem um carneirinho, um carneirinho de vez em quando. Tem, temos o carneiro. Galinha caipira. Galinha caipira. Que coisa boa. Costelinha de porco. Costelinha de porco, essa você tá me devendo, viu? Essa aí eu não consegui. Não, é agora, é no almoço. Que coisa boa. Daqui a pouco nós vamos almoçar, pessoal. Nós estamos gravando com a Ilana, daqui a pouco nós vamos almoçar. Leandro, muito obrigado de verdade, tá bom? Eu fiquei muito, fiquei apaixonado pela tua pousada, muito gostosa. É pena que o nosso tempo tá corrido, foi curto aqui, não deu pra gente mostrar, mas o que foi possível a gente mostrou pra você que tá em casa nos assistindo. Eu espero que nas suas próximas férias conheça a pousada Laureano. A pousada Laureano tem um referencial totalmente diferente no atendimento. É uma família que vai atender você, chegando aqui pode ter certeza de uma coisa. Muita ação, muita emoção, muito peixe e uma coisa que eu acho que é fundamental. Aqui você vai se sentir realmente em casa, fora da sua casa, tá bom? Caminhos do Brasil, nosso maior compromisso é com a emoção, e olha, estão mostrando a pousada Laureano, uma pousada que tem um conceito diferente no atendimento. Você sabe, pensou em pescar, pensou em férias, pousada Laureano tá aí. É só olhar o telefone, entrar em contato com a Ilane e vir passar uma semana incrível aqui na pousada. Daqui a pouco eu volto mostrando muito mais emoção no programa Caminhos do Brasil. Olha só o amarelão, é o amarelo, que coisa linda. Aí amarelão, vem cá com calma, vem cá, vem cá. Calma, descansa. Não faz arte não, não faz arte não, que eu quero te mostrar assim, pessoal de casa. Aí, olha lá pelas imagens do Marquinho, olha lá que coisa linda, ó. Olha o amarelo com contraste com a água, com o azul da água, que coisa linda, que imagem. Vem cá, vem aqui, meu meninão. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Fica quietinho, fica quietinho. Aí. Aí, saiu facinho. Olha aí, que bonitão, ó. Lindão, hein. Coisa linda. Nenê, vamos pra água, vamos pra água, vamos pra água. Vamos lá, vamos soltar, vamos soltar. Pessoal, olha só uma coisa, se não tivesse ventando, a gente já estava mostrando muito o peixe, porque agora nesse ataque desse Tucunaré, vem um monte de Tucunaré atrás. Tem muito peixe por aqui e nós vamos continuar mostrando pra vocês essa maravilha que eu acho que você também gosta, que é pescar e soltar. Posada Laureano, aqui em Panorama, no interiorzinho do estado de São Paulo, divisa com o Mato Grosso do Sul. Hoje nós estamos no Mato Grosso do Sul, mas daqui a pouco nós voltamos pro interior de São Paulo, lá no Rio Paraná. E aqui é uma vazante que o rio fez, fez um labirinto e ficou essa coisa boa pra você pescar, tá bom? Caminhos do Brasil, nossa maior compromisso aqui, é uma emoção? Olha, estamos felizes demais. Estamos mostrando o que tem de mais gostoso na peça esportiva. Pescar e soltar, você sabe, é muito mais gostoso. Pescar e soltar, você sabe, é muito mais gostoso. Aqui, azulão, rapaz, tá aqui, ó. Aí, garotão, bonitão, deixa eu pegar você aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, bonito. Deixa eu descer aqui, pessoal, tô aqui em cima, aqui, ó. Marquinha, Marquinha, encosta mais pra lá, Marquinha, que eu vou chegando aqui. Aí, azulão, bonito, rapaz. Se você tava longe, eu pensei que você era pequenininho, mas você é bonito. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ah, não, você tem que pegar você com a mão aqui, só pra não te machucar. Aí, quietinho, 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 meu ojozinho. Aí, saiu. Deixa eu ver se ele para aqui, pessoal, deixa eu ver se ele fica quietinho aqui, na mão aqui, pra gente mostrar. Aí, o coraçãozinho tá disparado. Olha que imagem maravilhosa. Olha o olho, olha o olho, olha o olho, olha o olho. É que vocês não conseguem sentir o que eu tô sentindo, pessoal. Tuk, 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 tuk. Tá nervoso? Ai, coisa amada. Vamos pra água, vamos. Vamos lá, vamos, vamos. Aí, depois dessa exorcizada no peixe, que o peixe ficou quietinho, nós vamos continuar pescando aqui com muito vento, pessoal. Desculpa se der algum problema no nosso áudio, mas é que tá ventando, não tem como a gente se precaver. A gente tem que fazer o possível pra não dar problema com o rompimento de áudio, aquela coisa toda, tá bom? Nós vamos continuar pescando por aqui na Represa Sérgio Mota, no município de Panorama, no interior do estado de São Paulo, bem numa divisa com o Mato Grosso do Sul, tá bom? Caminhos do Brasil mostrando o que tem de melhor na peça esportiva pra você. E a posada Laureano vai te dar todo o respaldo, toda a assistência, toda uma logística especial pra você, tá bom? É só ligar pra Ilane, fazer suas malas e vir passar uma semana incrível aqui nessa região do Rio Paraná, no interior do estado de São Paulo, tá bom? Daqui a pouco eu volto mostrando muito mais emoção pra vocês aqui no programa Caminhos do Brasil. Olha só, olha que coisa linda! Olha o tamanho desse amarelão aqui, gente! Nossa Senhora! Que coisa linda! Que coisa linda! Deixa eu sair daqui, deixa eu sair daqui com ele. Pegou em cima aqui, pessoal. Olha que coisa bonita esse amarelo. Se ele gira, você ir embora, você tem que viver, você é muito bonito. Tá aí, chega aí. Olha só, olha que coisa bonita. Machão já, ó. Olha essa cor, olha essa cor. Que coisa linda, pelas imagens do Marquinhos. Olha aí. Vamos pra água? Vamos embora, vamos embora? Vamos embora, vamos soltar, vamos soltar. Aí, vamos lá descansar. Vamos embora. Pessoal, tá muito bonito essa região aqui. É uma região maravilhosa pra peste do Tucunaré. Gente, pescar aqui no Rio Paraná, na Represa do Sérgio Mota, é só alegria, só prazer, só emoção. Madrina Nila lá em cima, que tem muito Tucunaré. E a pousada do Laureano tá aqui. É só ligar pra Ilane, fazer suas malas e vir embora correndo, fazer uma pescaria maravilhosa. Quero frisar uma coisa bem diferenciada. Os guias da pousada são espetaculares. Barcos, motores, motores elétricos, tudo prontinho, só pra você vir pescar, tá bom? Daqui a pouco eu volto mostrando muito mais emoção no programa Caminhos do Brasil. Não sei se você sabe, pescar em soltar é muito mais gostoso. Bom, pessoal, debaixo desse tempo todo ruim, desse jeito, nós estamos saindo com o Tucunaré aqui, ó. Cadê ele? Cadê ele? Olha que bonitão. Mais um amarelão aqui, pessoal. Aqui, ó. Vem cá, vem cá, garotinho. Olha ele aqui, olha aí. Pelas imagens do Marquinho, olha aí, ó. Bonito. Vem cá, vem cá, molecão bonito. Vem cá. Deixa eu pegar você aqui. Vem cá, vem aqui, vem cá. Quieta, quieta, que eu vou só te pegar, que eu vou só te pegar. Aí, pessoal, não tá saindo os grandes, não. Olha os pequenininhos, mas tá bonito, é bonito. Briga muito, é bravo demais. Ataca as iscas de todo jeito. Vambora pra água, vambora pra água. Pessoal, conforme eu tava falando com vocês, o vento tá muito forte nessa região, tá criando muita marola. Isso dificulta o trabalho de isca de superfície. Então, nós estamos trabalhando com isca de meia água, com a chachuchinha, que é o que tá saindo. Nós estamos mostrando pra vocês, tá muita dificuldade pelo vento. Mas tem muito peixe, tem muita água, tem muita região de estrutura, de paliteira. E aqui que tá o peixe aqui. O panorama tá aqui pertinho de nós, aqui a pousada Laureano tá prontinha pra te atender, tá bom? Essa é a nossa dica do programa Caminhos do Brasil. www.pousadalaureano.com.br Você vai falar com todo mundo da pousada e vai fazer seu pacote pra vir pra cá, tá bom? Caminhos do Brasil, nosso maior compromisso é com a emoção, olha. De qualquer jeito, de qualquer forma, estamos aqui firme mostrando pra vocês a pesca do Tucunaré, aqui na represa de Sérgio Mota, aqui no interior do estado de São Paulo, tá bom? E daqui a pouco nós voltamos, mostrando muito mais emoção pra você, aqui no programa Caminhos do Brasil. E aí pessoal, com esse fim de tarde incrível, o programa Caminhos do Brasil está deixando essa maravilhosa região que nós gravamos por uns 4 dias, e nós ficamos aqui na pousada Laureano, aqui no Rio Paraná, na represa de Sérgio Mota. Eu garanto uma coisa pra vocês, eu tô, quando eu vou embora de uma pousada pra outra, me dá saudade, eu sempre fico com saudade e sempre esperando um novo convite pra gente voltar pra cá, pra mostrar toda a maravilha que a pousada tem pra oferecer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse programa nosso, e a gente promete sempre fazer o melhor. Muitas vezes não é possível a gente fazer isso melhor, mas a gente tá sempre tentando e mostrando com isso as maravilhas da peste esportiva, mostrando a pousada, dessa vez a pousada Laureano, a pousada maravilhosa, onde a gente teve o privilégio de ficar 4 dias aqui mostrando todo o encanto da peste esportiva. Estamos indo embora, já tô com saudade, quero agradecer toda a minha equipe que trabalhou conosco aqui nessa região, agradecer todos os guias da pousada, quero agradecer a todo mundo, a logística que foi nos dada aqui na pousada, e vamos embora, espero que você tenha gostado desse programa maravilhoso que foi esse, que eu tenho certeza que foi. Até a próxima semana com mais um programa Caminhos do Brasil. E que fiquem todos com Deus, porque nós vamos continuar nossa viagem, mostrando sempre a maravilha por esse Brasil. Onde tiver um rio, onde tiver uma pousada, onde tiver um canto diferente, o Caminhos do Brasil vai estar ali, tá bom? Então até a próxima semana com mais um programa Caminhos do Brasil. Não sei se você sabe, o nosso maior compromisso é com a emoção. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Olha que coisa bonita, usando isca de meia-água, pessoal. Olha aqui, ó. Vem cá, molecão. Coisa linda, olha o tamanho dessa criatura aqui, ó. Na meia-água, vem. Nossa, você tá bonita. Pensei que você tinha encharutado tudo, meninão. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem aqui, vem cá. E eu vi no visual, pessoal, quando ele entrou e bateu, eu acompanhei. Quieta, menino. Aí, ó, bonito. Aí, que coisa linda, azulãozão, ó. Bravo demais, eu acompanhei. Ele veio na isca de meia-água, quando ele bateu, senti aquela pegada linda. Vamos pra água, vamos, vamos embora pra água, vamos. Vamos lá, descansar, vamos descansar. Foi embora pro fundo. Pessoal, olha só uma coisa. Essa região que nós estamos aqui, é uma região pertinho da pousada. Você, quando vir pra cá fazer essa pescaria, a pousada vai te dar uma estrutura incrível pra você fazer a pescaria que você tanto sonhou, aqui no Rio Paraná, na região de Presidente Petácio, região de Panorama, enfim, uma região grande aqui no Rio Paraná, que você vai encontrar os gigantes, azuis, os amarelos. É só ligar pro departamento de marco da pousada, fazer suas maras e vir, sem sombra de dúvida, passar uma semana maravilhosa aqui no Rio Paraná, na represa de Sérgio Mota, no estado de São Paulo, bem no interior do estado de São Paulo, já na divisa com o Mato Grosso do Sul, tá bom? Aqui na pousada do Laureano, pode ter certeza de uma coisa, você vai ter uma estrutura incrível, prontinho pra te receber, uma logística maravilhosa. É só fazer suas malas e vir pra cá, passar uma semana incrível. Aqui tem muito peixe e tem muito tucunaré. Pra que ir pra tão longe, sendo que você pode ir pescar o tucunaré dos seus sonhos, aqui no Rio Paraná, na represa de Sérgio Mota. Caminhos do Brasil, nosso maior compromisso é com a emoção, e olha, estamos mostrando a maravilha da peste esportiva, pescar tucunaré, você sabe, é muito mais gostoso. E daqui a pouco eu volto com muito mais emoção aqui no programa Caminhos do Brasil. Não, briga não, briga não, vai brigando aí, vai brigando aí. Deixa eu pegar o meu alicate aqui, que tá aqui, ó. Coisa bonita. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha aí, rapaz. Longe. Nós estamos numa região longe da pousada aqui, pessoal, mas muito bom de peixe. Fique quietinho, fique quietinho, fique quietinho, não briga não, não briga não. Não briga não, eu vou te pegar, eu vou te soltar. Olha só o tamaninho dessa criancinha. Coisa linda, coisa linda. Olha aí, ó. Vambora pra água, vambora. Eu já acho que região é essa que nós estamos aqui. Aqui, pessoal, entrar do labirinto, uma região que não é muito pescada, mas pode ter certeza de uma coisa, quando você vir pra cá, você vai fazer. Aqui só pode pescar e soltar, você não pode levar peixe pra casa nessa região aqui não, tá bom? Essa é uma dica do programa Caminhos do Brasil. Pousada Laureano, aqui no estado de São Paulo, uma estrutura prontinha pra te atender. Com toda a tranquilidade do mundo, você vai passar cinco dias maravilhosos aqui, tá bom? Caminhos do Brasil, nosso maior comprometimento com a emoção, estamos mostrando pra vocês o que tem de mais gostoso na peste esportiva. Pescar e soltar, você sabe, é muito mais gostoso. Opa, aqui, olha aqui, amarelão. Coisa linda, gente. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, meninão. Olha aí, ó. Pessoal incrível que tem muito tucunará em volta. Fica, ó. Nós tava vendo uma estrutura aqui embaixo, tem um ninho deles, é onde que ele fica. Vem cá, vem cá, vem cá, meu molequinho. Deixa eu pegar você, bicho. Não, fica tranquilo, fica tranquilo, nós vamos pegar. Vou soltar você, tá? Vamos soltar, deixa eu te pegar aqui. Nossa, fica quieto que não demora muito. Aí, saiu, ó. Pegou forte, né? Olha aí. Olha só o tamanho dessa bocoada, dessa criaturinha. Aqui, pessoal, deixa eu te dar um detalhe. Quando ele deita aqui, a nadadeira dorsal, quando ele fica assim. Bonito, tomando linha assim. Tá bravo, hein? Aí, ó. Coisa bonita. Arremessei lá na beirinha da estrutura. Olha o tucunaré aqui, ó. E tá bravo, hein? Tá bravo, tá bravo. Deixa eu passar ele pra cá. Vem cá, vem. Ai, não. Calma, rapaz. Olha lá que coisa linda, gente. Tucunaré é bonito. Olha só que coisa rica lá, pelas imagens do Marquinhos. Olha aqui, olha lá no sol, lá no sol, lá no sol. Sem a sombra. Olha lá que coisa linda. Bonitão. Vem cá, molecão lindo. Olha aí, ó. Olha aí, tá. Descansando. Bateu forte lá na beira da estrutura, pessoal. Tava arremessando lá. Vem aqui. Não vai fazer arte, não, que você tá quase soltando. Deixa eu te pegar aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem embora. Já tava ia soltar, vendo todo jeito. Fim de tarde, entrando um peixe desse jeito. Tá muito emocionando a gente. Tucunaré azul, bonito. Tem muito tucunaré nessa parada aqui. Segundo nossos guias informantes, começou a arremessar na beira da vegetação. Tá aí o tucunaré. Vou continuar mostrando a peça pra você. Tem muito peixe por aqui. Vamos aproveitar isso aqui. Tucunaré azul. Tucunaré azul. Tucunaré azul. Bom, bonitinho, amarelão lá embaixo, olha lá, água muito clara, olha pelas imagens do Marquinhos aí, olha lá, rolanado em cima aí, olha que espetáculo, pessoal, que coisa linda. Tá aqui dentro esse danado, fica quietinho, rapaz, fica aí não, briga não. Olá, amigos, o programa Caminhos do Brasil chegou no interior do estado de São Paulo, nós estamos pertinho da cidade de Panorama, aqui no Lago Sérgio Mota, no Rio Paraná, divisa de lá em Mato Grosso do Sul, aqui é o estado de São Paulo. Nós estamos na pousada Laureano, sem sombra de dúvida, uma pousada que vai te oferecer um respaldo incrível, uma logística maravilhosa, pra você fazer uma pescaria que você tanto sonhou. Aqui tem muito tucunaré, tem muito dourado, tem muita piapara, enfim, mas nosso programa vai mostrar pra vocês a pesca dos azuis e dos amarelos, aqui na Represa Sérgio Mota. Nossa equipe toda pronta, agora é só mostrar pra vocês todo o encanto da peste esportiva. Então você sabe, nas suas próximas férias, pousada Laureano, aqui no interior do estado de São Paulo, cidade é Panorama, Rio Lago é o Lago Sérgio Mota, tá bom? Eu vou embora mostrar pra vocês todo o encanto da peste esportiva, nessa região maravilhosa, que eu quero que você conheça um dia. Vamos embora, moçada? Aqui, ó. E bravo, hein? Bravo, bravo demais. Nós estamos no estado de Mato Grosso do Sul, pessoal. Eu já vi o tucunaré, coisa linda, olha só o tamanho dessa criança. Olha aqui, sobe um pouquinho, sobe um pouquinho, sobe um pouquinho, já pra ver ele. Vamos ver se a gente consegue mostrar. Olha aí, olha aqui, olha lá, olha o tamanho desse. Olha aqui o tucunaré amarelo lindo, pessoal, lindo. Cansado, já cansado. Pessoal, nós estamos arremessando as estruturas de lá, de lá, daquela parte de lá, até que o tucunaré chega aqui na gente, cansa muito, tem muita sujeira embaixo, tem muita água, tem muito camalote rodando. Então o tucunaré cansa, só mais. Dá pra gente mostrar aqui o bichão aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Beleza, beleza. Cansado, hein, rapazão? Cansado. Deixa eu pegar ele aqui, aí, quieta, garotão. Aí, vem cá. Deixa eu pegar a boca pra mim aqui, aí. Olha que coisa bonita, olha aí, tô com o narazão lindo, ó. Amarelão, bonito, bravo demais, brigou. Vamos soltar ele aqui pro pessoal de casa, vamos lá, vamos lá. Vamos embora pra água, vamos, vamos, vamos. Vamos embora, vamos. Descansa, descansa. Foi embora. Eu só queria fazer um convite especial nas suas próximas férias. Eu queria que você conhecesse a posada laureana, uma posada nova aqui no Rio Paraná, pertinho da cidade de Pauliceia, de Panorama. Estamos aqui nessa região maravilhosa do Rio Paraná. Uma nova versão de peça esportiva aqui no estado de Mato Grosso do Sul, aqui no estado de São Paulo. Você vai vir pra cá, vai fazer uma pescaria maravilhosa. Pode ter certeza de uma coisa. O grande diferencial da posada são os guias, guias conhecedores da região que levam você onde está o peixe. Quem está levando o nosso cinegrafista hoje é o Sidão. o Sidão Guia maravilhoso, que eu tive o prazer de conhecer hoje, está comigo também o Rogério. Essa é toda a nossa equipe que está formada pra mostrar pra vocês o que tem de melhor na peça esportiva, tá bom? Posada Laureano, aqui no Rio Paraná, pertinho de Presidente Pitás, você vai vir pra cá e vai passar uma semana incrível, tá bom? Caminhos do Brasil, nosso maior compromisso é com a emoção, olha. Estão mostrando o que tem de mais gostoso na peça esportiva. Pescar e soltar, você sabe, é muito mais gostoso. Vem cá, eu tenho mais atrás, eu tenho mais Toconaré atrás. Olha que coisa linda, sai daí azulão. Toconaré atrás.